Você não acha que o dinheiro resolve todos os seus problemas, acha? Não, mas ajuda você a se livrar das pulgas. Quem tem pulga é cachorro. Meu cão Arthur tem muitas, mas ele se livra delas. Um cão falante. Olá, cãozinho. Mas que estranho. O quê? Ele não gosta de gente da cidade. Ah, já perdemos esse cheiro há dois meses. Parece um bom cão. Ele caça? Casas de esmeraldas. Esses caras vão ficar? Não tem motivo nenhum para não ficar, não é? Ora, vejam só quem é que chegou. Está com fome, Lindeberg? Temos um prato extra e é grátis. Obrigado, hein? Quer dizer que eram esses dois que estavam num avião que caiu na selva? É, o Lindeberg. A colisão foi feia, hein? Como é que eles conseguiram sair de lá? Está estranhando o quê? Essa gente consegue se safar de qualquer coisa. Será que está falando da gente? Não. Não. Bimbalabum, PT. Manda um abraço, Lindeberg. Bimbalabum, PT. É, acho que aprendi, não é? Seu miserável... Bimbalabum, PT. Ele foi gentil. Talvez que irá fazer amizade. É, já está querendo. Cuida dele, você. Quem? Eu? É, você já comeu? Vamos. Você está brincando. Vem cá. Não vai querer brigar só porque não fica em pé nos dois pés. Isso é ridículo. É terrível. Vamos lá, Valente. Está esperando o quê, moço? Está cortando bem. O que você fizer, não conte comigo. Então, levanta daí. Está legal. Ei, ei, ei. Se eu admitir que você tem razão, desiste? Admitir que eu tenho razão, em quê? Ah, em tudo. É, em tudo, é? É, é.